Música Está começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre trabalho infantil. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade e a segurança. Para as crianças, a garantia destes direitos significa uma infância plena, protegida e livre de trabalho. E para falar sobre a proibição do trabalho infantil, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Rafael Marques, Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho. Também vamos conversar com a socióloga Isa Oliveira, que atua há mais de 10 anos na área de proteção à infância e é secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Rafael, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza o trabalho infantil. O trabalho infantil é toda prestação de serviço realizada por crianças e adolescentes. Há possibilidade de que esse trabalho infantil seja um trabalho infantil proibido e há possibilidades em que esse trabalho pode vir a ser permitido. A Constituição Federal reza que é proibido qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. É preciso notar também que a partir dos 16 anos esse tipo de trabalho é permitido ao adolescente desde que seja feito de maneira protegida, desde que não seja realizado em período noturno, em atividades perigosas, em atividades insalubres ou ainda prejudiciais ao desenvolvimento ético e moral daquele adolescente. Doutora Isa, que tipo de consequência psicológica e física trabalhar traz para uma criança? Olha, eu só gostaria de complementar, porque há muita confusão. As pessoas acham que se o trabalho não for remunerado, não é trabalho infantil. Pode ser remunerado ou não. Ele pode ser para o próprio consumo ou não. Continua sendo trabalho infantil. Continua sendo trabalho infantil, exatamente porque ele vai trazer para o desenvolvimento pleno dessa criança inúmeras consequências, consequências físicas que podem resultar em doenças que não vão aparecer de imediato, mas vão surgir muitas vezes na idade adulta. Por exemplo, transportar uma carga acima, um peso acima das possibilidades daquela criança em razão do seu desenvolvimento físico, porque ela está em desenvolvimento. A exposição dessa criança e desse adolescente agrotóxico pode trazer sérias e graves doenças. E psicológica, por exemplo, traz para a criança uma baixa estima, certo? Ela realmente torna a criança um adulto antes do tempo. Ela, então, perde o direito à ludicidade, à brincadeira, a criar, a pensar. E isso torna essa criança uma criança triste, uma criança que não tem uma infância. E isso vai comprometer o desenvolvimento não só físico dela, mas o psicológico, o cognitivo dela e muitas vezes também o desenvolvimento moral. E apesar de proibido, como a gente já viu aqui e amplamente combatido, o trabalho infantil é uma realidade no país. O número de meninos e meninas que estão nesta situação diminuiu, mas ainda é alarmante. Campanhas tentam conscientizar a população para os efeitos deste tipo de exploração. Uma triste realidade atinge crianças e adolescentes em todo o país. 3,5 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos são submetidos ao trabalho infantil. O levantamento feito pelo IBGE em 2012 mostra que a grande maioria, cerca de 3 milhões, tem entre 14 e 17 anos de idade. Outros 473 mil têm entre 10 e 13 anos. E foram encontradas ainda 81 mil crianças entre 5 e 9 anos nesta situação. Em todas as faixas de idade, os meninos são maioria e a média é de 27 horas e meia de trabalho por semana. A estimativa aponta que houve uma diminuição de mais de 5% em relação a 2011, o que significa 156 mil crianças a menos submetidas ao trabalho. Mas a redução ainda é pequena. É preciso fazer muito mais. E na luta contra a exploração de meninos e meninas, o judiciário foi buscar a ajuda de personagens bem conhecidos. A turma da Mônica entrou em ação para explicar o que é o trabalho infantil e quais são os direitos e deveres dos menores. A revista em quadrinhos mostra que este tipo de trabalho não deve existir nem de brincadeira e que todas as histórias com crianças e adolescentes devem ter um final feliz. Doutor Rafael, e essas campanhas de conscientização têm surtido efeito? É possível dizer que sim. Essas campanhas focam em uma das causas que permitem a permanência dessa realidade perversa para o futuro de crianças e adolescentes. Ela busca desconstruir um mito que é muito comum na sociedade no sentido de que trabalho é bom, especialmente se for uma criança pobre, se for uma criança excluída. Ela então procura demonstrar os prejuízos dessa violação de direitos, dessa grave violação de direitos, porque se está diante de um direito fundamental ao não trabalho, previsto no artigo 7º da Constituição, e visa então a plantar essa noção, essa percepção na sociedade de que trabalho é perverso e prejudica sim a saúde, o lazer, a convivência familiar e comunitária, a formação educacional de todos aqueles que se dedicam precocemente ao mundo do trabalho. E então, focando neste lado da perversidade do trabalho infantil, visa a tornar a sociedade um agente de denúncia. O trabalho infantil hoje, em grande parte da sociedade, ainda é visto como algo normal ou como um mal menor. Mas é preciso que se diga que o trabalho infantil é a porta de entrada de inúmeras outras violações. Crianças e adolescentes, só por um dado, adoecem e morrem no trabalho três vezes mais do que um adulto. É preciso parar e pensar que trabalho infantil ofende primeiramente a vida dessas crianças. E as campanhas focam nisso e visam mostrar à sociedade estes prejuízos e transformá-la em um agente de denúncia. Doutora Isa, e é importante também sensibilizar as próprias crianças e adolescentes de que elas não podem trabalhar? Sem dúvida, é sensibilizar, informar as crianças, os adolescentes, as famílias, os educadores, os agentes de saúde, os gestores públicos, os conselheiros de direitos e tutelares, a sociedade em geral. Há uma naturalização, como o doutor Rafael já informou, muito ainda forte na sociedade. Há segmentos que acham que para a criança de família pobre, excluída, a única opção é trabalhar. E isso precisa ser desmistificado, desnaturalizado, porque é importante. E as crianças são importantes aliadas. É preciso ouvir as crianças, é preciso promover a participação de adolescentes e das crianças na elaboração das políticas públicas, na discussão das medidas que estão sendo adotadas no Brasil para protegê-las dos riscos de uma inserção precoce no mercado de trabalho. E o que tem sido feito, então, doutor Rafael, para poder proteger essas crianças? O Ministério Público tem batido muito na implementação, na criação de políticas públicas que visem identificar essas crianças, que visem resgatar essas crianças da situação de trabalho, atender a essas crianças e as suas famílias em programas de saúde, de assistência social, em programas de geração de emprego e renda, para que assim possa desaparecer as causas que impelem o trabalho precoce. O Ministério Público também atua responsabilizando todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que atuam explorando o trabalho de crianças e adolescentes, que se valem dessa perversa forma de trabalho. E aí responsabiliza aplicando-lhes perversas, grandes punições pecuniárias para que possa desestimular essa prática que é proibida por lei. Quer dizer que a empresa, então, que for pega, empregando alguma criança ou adolescente fora da lei, é punida? Exatamente. Ela está sujeita a uma punição administrativa, que é aplicada pelos auditores fiscais do trabalho, e está sujeita também a uma persecução judicial. Está sujeita a um processo judicial no bojo do qual pode-se apenar ainda mais esta empresa, ainda mais esta pessoa, através da imposição de danos morais coletivos. Essa tem sido a tônica de atuação do Ministério Público do Trabalho. Além dele focar no aspecto preventivo, divulgando campanhas, como a do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, da qual a Isa é secretária executiva, não só nesse lado sensibilizador, nesse lado de conscientização, mas também atua reprimindo, responsabilizando a sociedade e cobrando do poder público a implementação de políticas públicas que dêem conta dessa realidade. Como é que tem a situação do Fórum, doutora Isa? O Fórum é um espaço político com voz própria, de sensibilização, mobilização, de todos os atores institucionais envolvidos com o tema do trabalho infantil. Então, o Fórum tem articulado esses atores no sentido de contribuir na formulação das políticas públicas, de cobrar do poder público através do seu controle social e defende o Fórum que a centralidade do enfrentamento ao trabalho infantil tem que estar na educação. Nós precisamos prevenir que mais crianças e adolescentes entrem no mercado do trabalho precocemente. Então, é preciso que se dê e garanta a todas as crianças e adolescentes das cidades e do campo uma escola de qualidade em tempo integral como uma estratégia importante de garantir o direito à educação e aprendizagem, que é fundamental para essa faixa etária da qual nós estamos tratando, como forma de prevenir e de realmente retirar as crianças que estão em situação de trabalho infantil. e já garantindo o rompimento do ciclo da pobreza. Porque o trabalhador infantil, hoje, na sua grande maioria, ele tem um baixo rendimento escolar, muitas vezes abandona a escola, portanto, ele se torna um adulto que vai se inserir no mercado de trabalho na informalidade ou em atividades precárias e vai constituir novas famílias que vai realmente colocar no mercado de trabalho precocemente os seus filhos. Então, é preciso romper com este ciclo. E esse rompimento, ele tem na educação a principal estratégia, não é a única. É importante também o apoio às famílias, a inclusão das famílias em programas de geração de emprego e renda, incentivar os adultos da família a elevar a sua escolarização. São famílias cujas pessoas de referência têm mais escolaridade, as crianças são mais protegidas e correm menos risco de se inserir no mercado de trabalho precocemente. Aquelas crianças que a gente vê no Sinal, por exemplo, vendendo doce, vendendo bala. Isso também é trabalho infantil, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho infantil definido no Brasil pelo decreto 6481 de 2008 como uma das piores formas. Porque aquela criança que está, aquele adolescente, né? Com menos de 18 anos estão nessa situação de trabalho, eles estão expostos a intempéries, a riscos de um acidente e muito mais sério do que isso. É aí que as redes de crime organizado aliciam essas crianças e adolescentes para a prática de pequenos furtos e são também aliciados, não só para a prática de furtos, mas para o uso, tráfico de drogas e para a exploração sexual. Então, o trabalho infantil nas ruas é realmente uma pior forma e nós precisamos estar atentos. Não comprar o que as crianças e adolescentes estão vendendo. denunciar ao Ministério Público, ao Conselheiro Tutelar, para que aquelas crianças sejam ali identificadas, atendidas e os encaminhamentos sejam dados. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a socióloga Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e Rafael Marques, procurador do trabalho e coordenador nacional de combate ao trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho. No programa de hoje, estamos conversando sobre trabalho infantil. E desde 1990, o Brasil conta com a Lei 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, que define quais são os direitos e como eles devem ser tratados. A lei proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade e determina que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto neste Estatuto. Doutor Rafael, a lei fala no trabalho como aprendiz. De que forma que isso funciona na prática? A aprendizagem é um contrato especial de trabalho, em que o aprendiz é um empregado especial com proteção e direitos trabalhistas, além de proteção previdenciária contra acidentes de trabalho, trabalha na empresa uma parte da sua jornada de trabalho, e a outra parte frequenta um curso de formação profissional, um curso de aprendizagem, que é fornecido geralmente pelo SENAC, pelo SENAI, pelo SENAR, pelas entidades do Sistema S, que nós chamamos, ou por entidades profissionalizantes sem fins lucrativos devidamente habilitadas para essa prática perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, a aprendizagem, a partir dos 14 anos, oferece uma oportunidade de profissionalização protegida e com direitos garantidos ao adolescente que já conta com a idade própria para isso. Mas tudo certinho dentro da lei. Com carteira assinada, 13º, férias, FGTS, que não é o mesmo de um empregador normal, mas é uma percentagem reduzida de 2%, enfim, mais um trabalho protegido e que tem uma preocupação primordial, o aprendizado, a formação profissional, o ensino de uma profissão, de um ofício, que vai ser muito útil a esse adolescente, para que ele possa se inserir de maneira qualificada em condições dignas no mercado de trabalho e a oferir bons rendimentos e boas condições no que tange ao meio ambiente do trabalho. A inserção de um adolescente num programa de aprendizagem também o obriga à frequência escolar e ao rendimento escolar. Então, é uma preparação para o mercado, mas que prioriza o que é muito importante, que é a educação. O que a senhora falou aqui bem no primeiro bloco. Exatamente, ele tem que estar matriculado na escola e tem que ter um bom rendimento escolar. E aí eu queria chamar a atenção, é um argumento muito forte, porque há sempre aqueles que querem reduzir a idade mínima para o trabalho. Os números da mesma PNAD, os números do IBGE apontam o seguinte, nessa faixa de 14 a 15 anos, nós temos mais de 800 mil adolescentes, apenas 32 mil e 500 são aprendizes. Então, antes de reduzir a idade mínima para o trabalho, o que não deve ser feito, é uma violação do direito do adolescente, nós precisamos dar a ele a oportunidade de garantir, porque a aprendizagem é direito, está previsto na lei, a aprendizagem. Importante também notar, Flávia, dentro da linha do que a Isa falou, nessa tentativa de reduzir a idade mínima de admissão ao trabalho, que no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, hoje estão em trâmites duas propostas de emenda constitucional que pretendem reduzir essa idade. É preciso que nós estejamos atentos a esse movimento, porque é um movimento totalmente contrário ao direito, é um movimento que nós entendemos que cristaliza um retrocesso social e que vai deixar o Brasil perante a comunidade internacional numa situação bastante vexatória e bastante humilhante. Nós entendemos que a partir do momento em que o Estado brasileiro, lá em 98, por intermédio da emenda constitucional número 20, elevou esse patamar de idade mínima dos 14 para os 16 anos de idade, ele não mais pode retroceder. É interessante notar que as pesquisas demonstram que hoje os filhos das sociedades, das classes mais abastadas, estão cada vez mais retardando a sua entrada no mercado de trabalho para a aquisição de uma melhor formação. E esse movimento deve ser estendido para toda a sociedade, independentemente de classe social. Doutora Isa, e como é que esse trabalho infantil é tratado em âmbito internacional? Olha, há um movimento mundial liderado pela Organização Internacional do Trabalho contra o trabalho infantil, e um esforço para que os países que têm uma realidade de trabalho infantil sejam signatários das convenções. Há duas convenções da OIT muito importantes que disciplinam esse tema, essa matéria, que é a Convenção 138, que recomenda que o país signatário desta convenção, ou obriga, melhor dizendo assim, uma vez que ele se tornou signatário, a estabelecer uma idade mínima. Essa idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, ela tem que ser minimamente compatível com a conclusão do ensino obrigatório naquele país. Então, é a recomendação da Convenção 15 anos. O Brasil deu um passo adiante ao estabelecer 16 anos. E o Brasil pode dar um passo muito importante. Já é obrigatório a escolarização dos 14 aos 17 anos. Então, se nós alinharmos a entrada no mercado de trabalho à conclusão do ensino médio, que se tornou obrigatório por uma emenda constitucional, nós teremos que elevar para 17 anos e não reduzir. E uma outra convenção da OIT, que é muito importante, é a disciplina que trata das piores formas de trabalho infantil e que obriga e compromete os países que se tornaram signatários dela a tomar medidas imediatas e eficazes para eliminar as piores formas de trabalho infantil. E há uma meta aposta, o Brasil assumiu essa meta, eliminar todas as formas perigosas de trabalho até 2016. Bom, e nas ruas das pessoas falam sobre trabalho infantil. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. O Brasil ainda tem que melhorar bastante, quanto a estudar as leis, que não são obedecidas ao pé da letra. Acontece muito ainda, o trabalho infantil. A criança tem que curtir a idade dela, a infância, a juventude, tudo tem idade certa para começar a trabalhar. Deveria menos de 18 anos estar estudando, não, tá? É trabalhando. Eu acho que o culpado disso são os pais. A criança, ela devia estar na escola, devia estar estudando, não trabalhando. Trabalho, só se for através daqueles programas, jovem aprendiz, pequeno aprendiz e por aí vai. Eu mesmo, eu sou de menor de idade, mas eu sempre ajudei minha mãe, em casa, fora de casa. Mas a gente, quando é incentivado pelo pai pela mãe, a gente não para de estudar para trabalhar. Eu acho que deveria haver uma fiscalização mais rígida e um controle maior das autoridades. O país para desenvolver tinha que ter a criança na escola, ter escola para as crianças. Bom, a gente viu aí que as pessoas falam muito em educação e escola, né? Doutor Rafael, o senhor acha que a comunidade está mesmo mais consciente de que é preciso ficar atento e denunciar quando vê o trabalho infantil? Esse é um fenômeno crescente. Nós notamos, a partir do momento em que incentivamos a realização das campanhas, em que promovemos audiências públicas, seminários, que a sociedade brasileira, aos poucos, ainda está se conscientizando sobre o tema. Todavia, ainda há vozes em sentido contrário e vozes que, em um primeiro momento, deveriam ser os principais protetores da infância e da juventude. Há parlamentares, por exemplo, que defendem a redução da idade mínima. Há alguns juízes, por exemplo, que autorizam crianças e adolescentes a trabalhar antes da idade mínima prevista de maneira clara na Constituição Federal. Portanto, a luta contra o trabalho infantil, principalmente no campo da conscientização, deve ser uma luta permanente, constante, de alerta e de conscientização. Doutora Isa, um dos entrevistados falou que, quando era criança, ajudava a mãe, mas continuava na escola porque era incentivado. Mesmo assim, tem que se levar em conta a idade mínima para o trabalho? O trabalho infantil é defendido para crianças e adolescentes das famílias pobres e excluídas. Por isso que o trabalho infantil no Brasil tem cor. Ele é... A grande maioria, mais de 60%, são negros, são de famílias pobres. E o que é perverso é que esta ideologia ou estes valores, eles ficam... São repassados a todos. E as famílias pobres e as crianças que estão no trabalho passam a acreditar que a única opção que lhes resta é trabalhar. Certo? Até para se tornarem um cidadão de bem e tudo. Então, temos que desmistificar isso. Os direitos têm que ser universalizados e garantidos a todos. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento. Se exige cada vez mais saber e conhecimento para se ingressar no mercado de trabalho. E o que já foi dito. As famílias mais abastadas, os filhos entram, ingressam no mercado de trabalho depois de um mestrado e até, às vezes, de doutorado. Então, é preciso que esse direito seja estendido a todos. E é preciso desmistificar, porque as próprias famílias e as próprias crianças que são vítimas dessa violação de direitos, que é o trabalho infantil, reproduzem esse valor. Vejam ali que os outros demais já é um fruto do que nós acreditamos que, embora esse avanço seja lento, mas há segmentos da sociedade que já estão mais sensibilizados e estão acreditando que a educação é de fundamental importância e é um direito. E o país precisa acreditar também no seguinte, o trabalho infantil é um prejuízo para o desenvolvimento econômico e social do país. E o que pode acontecer com o pai que obriga o seu filho a trabalhar ou incentiva o seu filho a trabalhar? O próprio estatuto propõe, defende a convivência familiar. Essa família precisa ser atendida. Quem tem a responsabilidade de atender a família é a política de assistência social, através dos seus CRAS e dos seus CREAs. Então, essa família precisa ser atendida, precisa ser orientada, precisa ser convencida. Agora, o doutor Rafael pode falar muito melhor do que eu, se houver, depois de todos esses encaminhamentos, uma resistência a outras medidas que possam ser tomadas. Com a palavra, doutor Rafael. O primeiro foco tem de ser esse do atendimento, porque geralmente são famílias excluídas, são famílias que vivem à margem dos serviços públicos que o poder oferece e, portanto, precisam, num primeiro momento, ser assistidas. Agora, a partir do momento em que essa assistência é dada nas suas múltiplas faces, seja educacional, profissional, assistencial, a partir do momento em que isso é garantido e o pai continua a explorar o seu filho, induzi-lo ao mercado precocemente, aí ele pode estar sujeito, desde uma advertência até a perda do poder familiar. Doutor Rafael, só para a gente encerrar, então, quem fica ciente de trabalho infantil deve denunciar? É uma obrigação. Todo aquele que se diz cidadão precisa ter essa noção. A Constituição Federal impõe essa responsabilidade não só ao Estado, não só à família, mas também à sociedade, que somos todos nós. Portanto, a partir do momento em que nós constatamos uma situação de trabalho, nós somos obrigados a denunciar. E, para isso, é possível utilizar o chamado DISC-100. Você pega o telefone, diz que é o número 100 e faz a denúncia de maneira anônima, sem revelar a sua identidade. E essa denúncia, então, é encaminhada para a rede, que é responsável pela identificação, responsabilização e proteção dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho proibido. Bom, e com essa explicação nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutora Isa, doutor Rafael, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5.just.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.